Eu não voto no Caboré, mas se eu votasse, eu votava na Bossa. Porque para fazer conteúdo para as marcas, mais do que arte, direção, técnica, que tudo isso a Bossa tem, eu preciso muito de um parceiro que seja bem parceiro e com muita transparência. E isso eu encontro na Bossa.